Eu hoje sou um cidadão paulistano, ganhei o título e há muito tempo estou em São Paulo, vi São Paulo crescer, mas crescer de verdade. Quando eu cheguei aqui não existia Coab 1, Itaquera, Tiradentes, Tatuapé tinha apenas um prédio que era do hospital e hoje é um monstro em tamanho, em edifícios e tudo. Mas uma coisa que eu recordo muito em São Paulo era o bairro do Bixiga. Porque o bairro do Bixiga foi onde eu primeiro cheguei, meu irmão tinha um apartamento ali na Conselheiro Ramalho e eu, nossa, peguei o primeiro bairro noturno de São Paulo. Hoje São Paulo tem dezenas de bairros noturnos, mas antigamente o bairro noturno de São Paulo se chamava Bela Vista ou famoso Bixiga. Ali era o bairro noturno que todo mundo que vinha para São Paulo, digamos que Bixiga é hoje a nossa Vila Madalena.